A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu sofri bullying, a cada dia que eu ia para a escola eu só tinha vontade de sumir, eu não gostava de ir para a escola. Caso que eu chegasse na escola era tudo a mesma coisa. Era os apelidos, era os xingamentos, era as agressões. Então isso foi algo que impactou muito na minha vida. Me impactou na escola, em casa, na minha autoestima foi algo assim que me levou para baixo. Eu acho que o bullying começa em casa. Então tipo, quando os pais já vem aconselhando para o filho para a filha não fazer bullying, isso é muito bom. E na escola também. É muito importante os professores, a diretora, as coordenações, tudo. Ver que o aluno está passando bullying e ajudar. Coisa assim que na minha escola, onde eu sofri, não tinha muito. Eles estavam nem aí, quase. Mas tem muita escola que realmente ajudam. E isso é algo muito importante numa escola. Algo super importante para ajudar o aluno que sofre bullying. Caso que isso eu acho que é a melhor forma de tu sair bullying, entre aspas, né? Claro que as piadas continuam, mas isso é algo que sim por ti mesmo. Tem que começar a não ligar mais a... Caso que tu não é aquilo. Tem que começar a meter na cabeça que tu não é aquilo. E procurar ajuda. Conversar com alguém, ter alguém que tu confide para conversar. O bullying, no meu entendimento, são situações que causam um certo incômodo a outra pessoa. pode ser caracterizado por diferentes formas, né? De um certo incômodo, constrangimento. A gente percebe que uma criança ou um jovem que sofre um determinado tipo de situação que se caracteriza como bullying, consequentemente ela tem situações que afetam diretamente não só a questão do aprendizado, mas o seu próprio comportamento. Então, é uma criança, por exemplo, que ela tem autoestima baixa, automaticamente o aprendizado também ele é afetado, ou é uma criança extremamente tímida, né? Ou ela tem dificuldade de relações, ou ela... o próprio comportamento dela, né? Um comportamento que ele não é adequado àquela faixa etária, né? E todas essas situações, elas implicam diretamente, não só no desenvolvimento cognitivo, né? Mas eu acho que no seu desenvolvimento integral. E isso pode, ao longo da vida, trazer consequências irreparáveis para as pessoas que sofrem o bullying. Nós, assim, temos muitos casos de relatos que a gente vê ao longo da nossa profissão, né? De situações em que intimidaram tanto as pessoas que as pessoas, de uma certa forma, não conseguiram se desenvolver, ou atuar, ou serem elas próprias, né? Em função de situações que ocorreram durante a vida. E que pode se caracterizar como bullying. A escola, ela trata disso ao longo das ações pedagógicas. Então, são várias ações que, às vezes, os estudantes, eles nem percebem que essas ações, elas são voltadas para este tema, mas que estão sendo trabalhadas, né? Porque o que acontece muito, por exemplo, frente a um caso de bullying, né? Tanto a criança quanto o jovem, ele tem uma certa dificuldade de falar sobre aquilo que ele está sofrendo. Então, a relação, tanto da equipe diretiva quanto dos professores, ela tem que ser uma relação muito próxima, também, né? Dos estudantes, para que eles consigam ter a confiança de falar e de dizer aquilo que eles estão sofrendo. Então, tanto as crianças quanto os jovens, né? Que estão no ambiente escolar, eles consigam falar sobre as situações que acontecem. E ter sistematicamente o assunto abordado em sala de aula. Nós precisamos pautar a nossa vida dentro de uma trajetória de respeito, né? Uma trajetória de bem viver, né? De buscar boas relações. Acho que a gente precisa, hoje mais do que nunca, tentar viver nesses ambientes saudáveis, né? Para a nossa vida e para a vida com o outro também. Música 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 Música